sejam todos bem-vindos a este vídeo depois de uma semana sem postar novos vídeos aqui no canal eu voltei e eu vou mostrar para vocês o que que eu estava a aprontar durante esta toda semana assistir esse vídeo até o final deixa seu like e compartilha com os outros para que possamos alargar a família vamos ao vídeo agora vou usar um remoto de controle que já não está a funcionar um dinamo um interruptor uma fonte de alimentação de corrente de 5 volts e um isopor Música Música Vai, vai, don't die, don't go, vai Música Jiga cala murede Enlogi wa mtichobo Jiga cala murede Ai, ai, ai Enlogi wa matababo Sabo ya kadinzi wa ingwane Jiga afuza kadimpangue Sawea kadinziwa Digabuza kadipangiwe Bye, bye don't die and go Bye Digakalamurede Enlogi wa mutichobo Digakalamurede Enlogi wa matababo Sawea kadinziwa ingwane Digabuza kadipangiwe Sawea kadinziwa Digabuza kadipangiwe 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 Música 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo E por favor comentem Compartilhem com os outros Para que possamos alargar a família E essa foi a minha experiência Melhor, essa foi a coisa que eu estava a aprontar Durante a semana Vamos ver no próximo vídeo Se Deus quiser, eu sou Atanásio Afinda E este é o canal de artes e cultura Guafinda Africa Tchau